Ok, ok, ninguém tá olhando. Tá na hora de mostrar minha arte para o mundo. Oh, ficou tão lindo aqui, entre as outras peças. Mas o quê? É um helicóptero? E agora uma escada? E tem uma pessoa descendo por ela também. Ainda bem que meu helicóptero particular me trouxe a tempo. O que é isso? Tirem essa coisa daqui. Pronto. Ahm, o que é isso? Mais uma pintura de flores? Isso, é o que eu chamo de arte de verdade. Bem, então sua arte de verdade vai para o chão de verdade. Então seus rabiscos de giz de cera podem ir para o lixo. Você é um ser humano deprimente. Como se atreve a me tocar? Sua pobretona. Uou, você viu isso ou foi coisa da minha cabeça? Eu vi. Uou, o que tá acontecendo? Minha nossa, onde estou? Oh, você ainda tá aqui? Que lástima. Hum, muito bem. Parece que temos que desenhar alguma coisa. Engenhocas? É sério? Bem, isso não tem graça. Por que ela tá tão empolgada? Como assim? Agora ela tá pegando uma mala velha. De onde ela tirou isso? Ela carrega pra todo lugar? Uf, estava super empoeirada. Mas tá limpinha agora. Hum, vamos ver. Tem mais alguma coisa que eu posso usar? Ahá, sabia que tinha alguma coisa aqui. Mas, ah, isso não é bom. Não me surpreende que ela esteja vasculhando entre coisas velhas. Que perda de tempo. Fazer uma ligação é bem mais fácil. Oh, peraí, cacto. Parece que tem uma ligação. Alô? Ah, tá me ouvindo? Que barulho é esse? Era o meu cacto de brinquedo. Como posso te ajudar? Escuta, estou em um desafio artístico. Preciso de uma engenhoca. Deixa comigo. Vou enviar uma já já. Ah, seja rápida. Ah, vamos ver. Ela precisa de uma engenhoca diferente. Uh, acho que é exatamente disso que ela precisa. Bora lá. Ela vai ficar feliz com a encomenda. Uh, finalmente. Ela cumpriu o prometido. Agora vamos ver. O que será que esta coisa esquisita faz? Ei, Ashley, olha só a engenhoca que eu tenho. Cheryl, onde você conseguiu isso? Bem, quando se tem dinheiro como eu, você tem acesso a tudo. Hora de desenhar. A engenhoca não faz tudo sozinha. A canetinha deve ser encaixada aqui na mãozinha do robô. Perfeito. E a Ashley ainda está sofrendo. Agora basta apertar este botão. Uh, olha. Ele está acordando. E vai começar a desenhar a qualquer momento. Sim, Ashley, o robô desenha. Ele foi feito pra isso. Robô, preciso que você olhe pra esta imagem, entendeu? Oh, lá vai ele. Está começando a desenhar. Isso, faça seu trabalho. Acho que é a cabeça. Oh, e agora ele está desenhando pequenos círculos. São os olhos. Poxa, ele desenha super rápido. Uh, agora ele acrescentou bigodes na carinha do gato. Não acredito que este robôzinho está desenhando isso. E ele é bom. Olha só pra isso. É uma carinha de gato ganhando vida. Ele tem orelhas e um focinho. Ah, ele está fazendo uma gravata borboleta. Incrível. Eu sei. E olha, meu robôzinho fez um ótimo trabalho com esta imagem. Ah, preciso dar um jeito. Ainda não fiz o meu. O que é isso? Parece uma caixa. Ou é uma lâmpada. Espera, sei o que posso fazer com isto. Ok, vou colocar a caixa assim e acrescentar papelão nas laterais. Vou usar um lápis e furar no papelão. Depois vou fazer outro furo aqui também. Agora é só pegar este pedaço de papel e enrolar no lápis de cima. Vou virar o lápis assim pra enrolar o papel. Em seguida, quando chegar ao fim, vou enrolar no outro lápis também. Vou girar o lápis para que o papel fique bem enrolado. Ok, está saindo exatamente como imaginei. Agora tenho minha engenhoca improvisada. Vamos ver se funciona. Tenho este desenho da Kissy Missy. Agora é só enviar ele aqui. Olha só! A engenhoca está colorindo o meu desenho como eu queria. Não acredito que eu fiz isso. Olha como ela coloriu bem as imagens. Azul e amarelo e rosa também. Que gracinha. Uh, o que ela tem ali? Os desenhos ficaram lindos. Parece que nós duas arrasamos com nossas engenhocas. O que temos agora? Ah! Como assim? Ele quase pulou em cima da gente. Não, não, não. Eu tenho horror a sapos. Oh, uau! É um sapo de verdade. Pensando bem, ele é bonitinho. Talvez até mereça ganhar um carinho na cabeça. Oh, ele é bonzinho. Que sapinho legal. Ashley, o que você está fazendo? Não toca nele. Eca, não gostei. Nem um pouco. Bem, é uma pena, pois está na hora de começar a desenhar. Vou criar uma linda obra de arte com este sapo. Não acredito que você não está com medo desta criatura. Ah, credo, não! Ele está olhando para mim de novo. Odeio isso. Espere aí. Talvez assim eu consiga lidar com esta situação horrível. Isso vai dar certinho. Tenho uma folha de papel com estas dobras. Vou começar desenhando os olhos arregalados dele. Agora preciso desenhar os pés. A parte mais nojenta é aquela membrana entre os dedos. E ele precisa de uma boca bem grande. Agora posso começar a colorir. Vou usar verde. É uma cor clássica para sapos. Comece com a cara, depois vá descendo até os pés. Uh, está demorando demais. Muito verde. Ufa, finalmente terminei com verde. Mas é claro, não posso esquecer da boca. Hora de usar o vermelho. Ele precisa de uma língua. Este pedacinho de tecido vai dar certinho agora que está colado no papel. Só preciso finalizar com este corte. Uhul, lá vem a mosca. Vou prender o inseto em uma corda, passar pela fenda e amarrar atrás do papel. Agora é só fechar a boca do sapo. Pronto. O que você acha disto, sapo? Meu desenho é mais bonitinho do que você. Olha só. Ele vai engolir a mosca. Uau. Não acredito que você fez isso, Cheryl. Que genial. Já o meu quase nem parece um sapo. Olha. O sapo da Ashley mais parece um pato. É, este desenho foi um fracasso total. Ei, espera. Mas as coisas podem melhorar. Sapinho, vou precisar da sua ajuda nesta etapa. Tomara que dê certo. Minha nossa, funcionou. Oh, flores. Pra mim? Não acredito que você trouxe. Que loucura. Agora Ashley tem um príncipe. E flores. Ainda bem que você me beijou. Eu estava cansado de ser um sapo. Ei, acorda. Você está sonhando acordada? Por que está segurando esse sapo? Vai beijar ele? Quê? Não, eu não ia beijar o sapo. Nem pensar. Oh, olha. É nosso próximo desafio. Mas não aconteceu nada. O que fazemos agora? Oh, olha. Agora tem um botão aqui. Acho que é pra apertar, né? Espera, para. Não aperte ainda. Temos que apertar juntas ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Então vamos logo. Ok, mas não para de girar. Quando vai parar? Talvez tenha que apertar de novo. Espera, espera, espera. Deixa mais um pouquinho. Só mais um pouco. Mais um... Só mais um pouco. Mais um pouco. Mais... Lá vai. Um. Dois. Três. Já! Agora ele parou. E não ganhamos nada? É o que parece. Nem sei por onde começar. Tem que haver alguma coisa pra me ajudar. Oh, espera. Certo, tenho este desenho. Já é um bom começo. E posso usar o sapo da Cheryl também. Infelizmente, vou ter que apagar o desenho. Ele vai ser sacrificado em nome da arte. Pronto. Mas o quê? Ei, era o meu sapo. É, bem... Desculpa, mas foi preciso. E agora que o sapo tá apagado e tenho esta folha de papel em branco dobrada, já posso começar meu desenho do Blue. Tenho que desenhar a coroa, os olhos grandes e a boca. E não posso esquecer da baba. Em seguida, vou abrir a dobra de papel. Agora posso continuar para finalizar meu desenho. Tenho que completar essas duas metades da cabeça do Blue. Quero que fique meio nojento e assustador. Esse é o objetivo desses personagens. Prontinho, já desenhei tudo a lápis. Agora é hora de contornar com canetinha preta. Quero fazer isso no desenho todo antes de começar a colorir. Só mais um pouquinho e... Ótimo! Agora vou preencher os olhos. Posso pintar com a mesma canetinha que usei no contorno. Preciso colorir a boca e o olho do lado direito também. Em seguida, vem o azul. Porque o nome dele é Blue, né? E quando tiver terminado com esta cor, posso partir para a coroa dourada dele. Porque ele não vai ser o Blue que conhecemos se não tiver a coroa. Vou usar marrom para o cabelo e um pouquinho de marrom avermelhado para a língua. E tem a parte direita do cérebro dele. Não posso esquecer dos nervos também. Que nojo! E por fim, vou usar um tom clarinho de rosa para o acabamento. Quase pronto! Agora um laranja mais claro para a pele do cara que tá lá dentro. Última etapa. Vamos pintar essa baba de azul escuro. Ficou ótimo! Acho que finalmente terminei meu desenho. Super legal e assustador! Minha nossa, tô tão feliz com o resultado. Acho que é a melhor coisa que eu já criei. Ei, Cheryl! Fiz esse desenho pra você! Oh, sim! Nada mal! Ah! Cruz credo! Você quase me matou de susto! Não acredito que você fez isso! Que garota maluca! Vou dar o fora daqui. Fora do Blue, dentro do Blue. Fora do Blue, dentro do Blue. Fora, dentro. Fora, dentro. Ah, Cheryl, não tá vendo que eu tô ocupada? Ah! Você não é a Cheryl! É o Blue! Tenho que correr! Foi fácil demais! Mas ela me assustou primeiro. O que temos agora? Uou! Olha só! Tira a mão, é meu! Acho que vou ficar com o canudo. Pelo menos é alguma coisa. É perfeito pra minha caixa de suco. Ah, que delícia! Oh, olha só! São tantas engenhocas legais! Uau! É uma máquina de balas? Eu quero! Alô? Quero fazer um pedido. É pra já, madame. Que atendimento bom! Você vai morrer de inveja! Oh, aqui está. Terei que entregar pessoalmente. Oh, eu deveria ter olhado a previsão do tempo antes. Meu cabelo vai ficar todo bagunçado. Oh, fala sério! Oh, um guarda-chuva! Que conveniente! Nada pode me deter. É melhor eu ganhar uma boa gorjeta por isso. Espera, é um tubarão? Finalmente cheguei. Aqui está, madame. Uau! Muito obrigada! Estou ansiosa! Veja só! É incrível! Confessa, você quer uma. Mal posso esperar pra experimentar. Lá vai! Já está posicionada. Agora é só agarrar. Depois vou deixar cair no buraco. E posso comer minha bala. Acho que mereço isso. Hum, é boa demais! Ok. Agora estou com inveja. É legal demais! Eu poderia brincar com isso o dia todo. Uau! Hum, acho que tive uma ideia. Mas vou precisar de um canudo. É só pegar a tesoura pra fazer um corte aqui. É mais difícil do que parece. Hum, são deliciosas! O que você está fazendo? Você vai descobrir. Fiz minha própria garra. Vou precisar dessa caixa. Vou cortar alguns quadrados nela. E cobrir um deles com filme plástico. Em seguida vou inserir este pedaço de papelão. Coube direitinho! Agora vou recolocar a tampa. E chegamos à parte divertida. Vou despejar balas aqui dentro. Minha boca já está salivando. Acho que é suficiente. Vou usar minha garra. Esse ursinho de goma parece gostoso. Depois ele será jogado no quadrado. E pronto! Ganhei um ursinho! Ele é muito delicioso. Genial, Ashley! Ei, quer trocar? Não! É minha! Então tá. É super divertido. Essa maleta foi feita com o melhor ouro e prata. E os mais exclusivos brinquedinhos. Isso é tão legal! Eu sei que você está com ciúmes. Ah, isso é gostoso. Eu poderia fazer isso o dia todo. É muito divertido. Oh, parece divertido mesmo. Você ainda não viu nada. Veja o que acontece quando eu adiciono glitter. Vou despejá-lo na covinha do Simple Dimple. Isso deve ser suficiente. E agora vou dar um empurrão. Lindo! Eu deveria levar isso pra todos os lugares. Você está vendo? Faça de novo. Aqui vai! Prata. Minha segunda cor favorita depois do dourado. Uhul! Mais uma vez. É muito divertido. Eu tenho meu quarto de glitter em casa. Ela tem tanta sorte! Hum, o que é isso? Talvez eu possa usar esse pedaço de papel pra me divertir. Coloque uma folha de papel em uma superfície plana. Em seguida, pegue um rolo de fita e contorne-o com um lápis. Retire a fita e use uma caneta para desenhar um rosto emoji. Faça como você mais gostar. Lembre-se de adicionar detalhes e cores. Queremos que fique bonito. Corte cuidadosamente o círculo do papel. Faça um corte na parte superior. Dobre as bordas uma sobre a outra para que o papel se curve. Prenda com um pedaço de fita adesiva. Faça uma figura de oito com os centros vazados e coloque os emojis em cima. Coloque outra figura de oito em cima e cole-a com fita adesiva. Eu fiz um simple dimple pra mim! E funciona perfeitamente! Feliz! Triste! Ei, é uma ótima ideia! Como estão? Ridículo! Adorei! Posso ir primeiro? Para! Quero ir primeiro! Pode ficar com isso! Uh, é brilhante! Vamos ver o que ganhei! Hã? Que decepção! É apenas um pão comum! Uh, moeda de ouro! Senti tanto a sua falta! Paguei uma moeda de ouro por isso? Mas acabei de ter uma ideia! Ei, ela é minha! Eu preciso mais! Vou ralar a moeda em cima do pão. Assim ele vai ter uma ótima cobertura! Parece bom! Hã, 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 tchim! É sério? Não pedi molho de meleca! Ups! Ah, sinto muito! Desculpe! Que vergonha! Agora já era! Esperei! Já sei o que fazer! Preciso escrever uma carta primeiro! Pra quem você tá escrevendo? É uma carta de amor? Agora preciso postar! O que tá escrito aí? Vou enviar pelo correio aéreo! Lá vai! Ok! Acho melhor dar uma olhada no meu! Uau! Veja quantos ingredientes! Um monte! Tem o mesmo que preparar sozinha? Parece gostoso! Enfim, vou tentar! Não sou boa na cozinha! Geralmente são outras pessoas que fazem pra mim! Vamos lá! Hum, isso é mais difícil do que parece! Mas pelo menos tô conseguindo! Ah? O que é isso? Tô dentro! Preciso ser rápido! Os tiros estão atrás de mim! O que você tá fazendo com esse pepino? Gostei do serviço! É disso que eu precisava! Mas preciso de mais ajuda! Ahem! Ei! Chamou? Quero que façam isto! Deixe com a gente! É sempre bom ter alguém pra fazer o trabalho duro! O que você tá fazendo? Espera! Não acredito! Tem mini pessoas trabalhando pra você! Mais um dia! Mais um dólar! Mas era pra você fazer o hambúrguer! Mas acho trabalhoso demais! Isso é muito injusto! Esperei! Tive uma ideia! Aí está você! Como está, amiguinho? Preciso da sua ajuda! Tenho que fazer isso! Você acha que consegue? Faz cócegas! Ok! Faça o que for preciso! Uau! Você é bom mesmo! Vamos lá! Uau! Agora tá ficando bem melhor! Acho que nasci pra isso! O quê? Ela deve ter praticado bastante! Que trabalho duro! Tá ficando bom! Você não viu nada ainda! O que vem agora? Ah! O tomate! Isso vai ser moleza! Nossa! Impressionante! Agora precisamos dourar as fatias! Vou usar este maçarico! O tomate vai ficar com uma cor legal! Hum! Que cheirinho bom! Eu poderia comer tudo agora mesmo! Mas vou resistir! O tomate será o meu pão! Acho que tá bom! Agora é só montar! Vou começar com alface! Depois vou acrescentar o queijo! Não posso esquecer do pepino! A outra fatia de tomate pode ir em cima! Pronto! Ficou lindo! Como a Jasmine tá indo! Uau! Que trabalho impecável! Obrigada! Gostei muito! Uau! Um hambúrguer de ouro! Isso é pra vocês! Foi merecido! Ai! Meus dentes! Isso pode ter sido um erro! Por que não pensei antes de morder? Já fiz isso antes! Nossa! Pode comer o meu! É sério! Que gentileza! Eu sei! Vou comer este pepino! Eu amo carros caros! Papai prometeu comprar um igual a este pra mim! E assim! Mas enquanto isso, vou me contentar com estes! Veja como eles correm! Ah não! Cuidado! Olha só isso! Uau! Um unicórnio! Você tem tanta sorte! Eu sei! Ela vai ver só! Deve haver uma maneira de eu conseguir meu próprio unicórnio! Hã? Como se usa essa coisa? Você vai me transformar em um sapo? Não! Talvez mais tarde! Tenho algo a fazer primeiro! Não seja intrometida! Hum... O que tem aí? Atchim! Essa foi uma péssima ideia! Farinha? Qual é? Você parece tão bobinha! Por que eu me importo? Espere! Eu nem sabia que tinha esses balões! Já sei o que fazer! Essa é uma ótima ideia! Primeiro, você precisará de um balão! Pegue um funil e vire-o de cabeça para baixo! Estique o balão na ponta do funil! Vire o funil para cima! Em seguida, você precisará de um pouco de farinha! Despeje a farinha no balão usando o funil! Já deve ser suficiente! Dê uma batidinha no funil para soltar toda a farinha no balão! Retire o funil e dê um nó no balão! Certifique-se de que esteja bem apertado! Use uma tesoura para cortar o excesso do balão! Faça isso com balões de diferentes cores! Em seguida, você precisará de uma tigela de água com sabão! Coloque os balões na tigela! Movimente-os para cobri-los completamente com água e sabão! Retire os balões e seque-os em uma toalha! Tenha cuidado nessa fase! Não queremos que estourem! Isso parece bom! Empurre suavemente os balões juntos! Eles começarão a grudar uns nos outros! Funcionou! Os balões são tão fofos e macios! Quem precisa de brinquedos extravagantes? De onde ela tirou isso? Isso parece bem legal! Pelo menos eu tenho meus carrinhos! Vrum, vrum! Vamos destampar juntas! Já! Mistura para panqueca! Uau! Vai ficar uma delícia! E eu ganhei um pacote de farinha! O que estamos esperando? Vou precisar de leite! Panquecas são feitas com leite! É claro! Vou usar essa água! Aposto que vão ficar super gostosas! Sou criativa! Lembre-me de não comer a sua! Vou precisar de ovos também! Certo! Vamos ver o que tenho! Um ovo fresco! Uou! Foi tudo planejado! E vou precisar de uma tigela para misturar! Que legal! E eu tenho... Nada! Quem precisa de tigela, né? Vou fazer uma bagunça! Vamos começar! Não acredito que estou com inveja de uma tigela! Espera! Talvez eu ainda possa fazer panquecas! Vou usar este saquinho para misturar! Vou quebrar o ovo aqui dentro! Depois adicionar água! Agora posso fechar! E dar boas chacoalhadas! O que ela está fazendo? Vou usar o meu fuê! Vai deixar a massa leve e fofinha! Que divertido! Ainda bem que não sou eu! Hora do ingrediente secreto! Vou pingar algumas gotas de corante! Acho que é suficiente! Agora é só misturar! Vai ficar maravilhoso! O que achou? Legal! Se você gosta dessas coisas! Vou fazer mini panquecas! Elas vão ficar super fofinhas! Preciso ser rápida! Não quero que elas queimem! Está na hora de virar! Tem tantas! Mas estão ficando boas! Oh! Então é assim! Vou usar esta bisnaga! Vai facilitar o processo! A ideia é fazer uma panqueca com formato de coração! Agora é só preencher! A cor é incrível! Super vermelho! Quase pronto! Agora é só deixar cozinhar! Está na hora de virar! Uau! Ficou perfeita! Não posso esperar para provar! Aposto que o sabor está maravilhoso! Uma deliciosa pilha de panquecas! Estão bonitas! Mas minhas mini panquecas são tão boas quanto! Vou colocar tudo dentro do copo! Pronto! Terminei! Acho que está claro quem venceu! Agora é só provar! Hum! Que delícia! As minhas também! São pequeninas e divertidas! Hum! Quero mais! Comprar dinheiro é meu hobby predileto! Shhh! Estou tentando me concentrar! É cansativo! Tem dinheiro demais! Você está vendo o mesmo que eu? Hum! Ramen! Deve ser meu dia de sorte! Existe coisa melhor do que macarrão bem quentinho? Uou! Você está com fome mesmo! Pode ficar com o meu! É sério? Uou! Valeu! Não sou muito fã de ramen! Você não sabe o que está perdendo! Ai! Que coisa mais gostosa! Onde eu estava? Ahem! Garçom! Uou! Olha só isso! É o fone mais chique que já vi na vida! E é super confortável! Uou! Que fone bacana! Lá lá lá! Uou! Posso cantar também? Pum! Putsch pum! Ei, Mindy! O que foi agora? Nossa! Que falta de educação! Ok! Então vamos fazer uma dancinha legal! Ashley! Para com isso! Você está atrapalhando! Não pode ficar com este! Hum! Parece um quebra-cabeça! Agora posso ouvir música! Ba-ba-ba-ba-ba! Hum! O fone da Mindy é muito mais descolado! Tô com inveja! Pera aí! Já sei o que fazer! Posso usar meus copos de ramen! Primeiro eu preciso fazer um corte no fundo de cada um! Vou fazer um pequeno X com um estilete! Agora posso enfiar o fone aqui! Vou fazer o mesmo no outro copo! Ainda não acabei! Preciso de uma pistola de cola quente! Vou aplicar uma gota generosa de cola na borda dos copos! E vou colar esse arco neles! Agora tenho meu próprio fone! Vou testar pra ver! Uau! Que som limpo e maravilhoso! Que legal, Ashley! Ah, não tá plugado em nada! Devo dizer alguma coisa? Uh! Yeah! 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 Sabe de uma coisa? Ela parece feliz! Xa-la-la-la! Uau! Adoro dinheiro! Com o que eu vou gastar? Uau! Olha só pra isso! Mais comida! Ganhei macarrão seco! Maravilha! Uau! Eu amo espaguete! O que eu vou fazer com isso? Há tantas opções! Na verdade... Nunca fiz macarrão na minha vida! Hum... Já sei! Vou precisar dessa água! E depois! Espere pra descobrir! Vou despejar a água dentro da tigela! Quero molhar o macarrão todo! Mais um pouco! Acho que é suficiente! Ok! Vou deixar você à vontade! Eu tenho... Uma chave e um mapa? Por essa eu não esperava! Espera! É um mapa do tesouro! O X marca onde ele está! Agora fiquei empolgada! Ei, Jasmine! Hã? Quanto tempo vai demorar pra ele cozinhar? Acho que você vai se cansar de esperar! Enfim! Tenho uma missão a cumprir! Tá na hora de explorar! Acho que tenho tudo o que preciso! Vamos encontrar esse tesouro! Tchau! É... Claro! Pensei que seria mais rápido! Será que o macarrão está estragado? O que eu faço agora? Peraí! A Wendy não está aqui! Não preciso cozinhar! Alô? Quero fazer um pedido! É urgente! Uma refeição deliciosa saindo no capricho! Pra que me estressar em uma cozinha? Tô a caminho! Vou trazer a bicicleta de volta! Comento! Eu deveria ter vindo de avião! Calma! Acho que é por aqui! Mas onde está? Aquilo é um chefe italiano? Quem tem? Quê? Ei! Pode me ajudar? Olá! Obrigada! Gostei do osso! Mulher boa! Acho que é isso! Achei! Encontrei o tesouro! O que será que tem dentro? Vou abrir! Tomara que não seja uma armadilha! Uou! Não acredito! É lamen! E é lindo! Uou! Uou! Ei! Olha o que achei! Ah... O que é isso? Olha só! Vou colocar dentro da tigela! E depois adicionar água fervente! Ah... Ainda não entendi! Vou despejar a água em cima do lamen! Assim! Simples e fácil! Mas ainda não acabou! Vou cobrir a tigela com isso! E agora basta esperar! Tcharam! Um macarrão lindo e macio! Ai! Tô ficando emocionada! Mas meu macarrão vai ser melhor! Que cheirinho gostoso! Por que tá demorando tanto? Cheguei! Seu macarrão, madame! Um delicioso prato de... Insetos? Ah... Posso explicar? É uma pegadinha? Ei! Meu prato tá destruído! Ah... Olha só pra isso! Uuuh! Você tem um gosto estranho! Qual é o seu problema? Não quero falar sobre isso! Que coisa nojenta! Você vai precisar disso! Ah... Obrigada! Bom apetite! Eu não esperava por isso! E ainda tá comendo! Corajosa! Hum... Tá bom demais! Eca! Tá crocante! Odeio isso! Como você desenharia um sapo? Conte pra gente nos comentários! Curta, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se na página do nosso canal para conferir mais conteúdos ótimos como este! Tchau, tchau!